ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Olá, hoje o Jornal em Tempo destaca, consulado da Guiana inglesa no Brasil tenta identificar os guianeses que estão ilegais no Amazonas. Um assaltante morre, uma menor de idade fica gravemente ferida em troca de tiros na zona centro-sul da capital. Moradores da zona sul suspeitam que uma foligem que apareceu nas ruas de três bairros da cidade seja prejudicial à saúde. Receita Federal destrói mercadorias ilegais apreendidas no Amazonas. Os gols da Copa do Brasil e a vitória do Corinthians sobre o Santos pela Libertadores. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo já começou. Olá, mais de 5 milhões de reais no meio de um impasse. De um lado o Sinetran que recebe o dinheiro da tarifa de ônibus, do outro a SMTU que quer essa verba, segundo ela, para melhorar o transporte público. Desde outubro do ano passado, a passagem de ônibus custa dois reais e setenta e cinco centavos. Desse valor, cinco centavos deveriam ser repassados à prefeitura para modernizar o sistema de transporte. Um dos investimentos seria no CIGIT, um sistema de monitoramento dos ônibus que não foi implantado por causa de irregularidades no edital de licitação. O problema é que até hoje o Sinetran não fez qualquer repasse à prefeitura. A Constituição Federal estabelece que o Estado, o município e a União só podem se financiar a partir de tributos. Então não há viabilidade jurídica para transferência de cinco centavos ao município, porque não é tributo. Segundo o assessor jurídico do Sinetran, os mais de cinco milhões e meio de reais que deveriam ir para a prefeitura são investidos na manutenção do sistema operacional de bilhetagem eletrônica, gerenciado pelas empresas. Mas a SMTU quer o cumprimento do contrato e diz que vai acionar a justiça para obrigar as empresas a repassar a verba. Vai se aguardar agora por um estudo jurídico e no caso da resposta negativa por parte do Sinetran, outra via não restará se não a busca por meios judiciais de um valor que se encontra em poder do Sinetran e que deve por força contratual ser repassada à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos enquanto órgão gestor do transporte público no município de Manaus. Hoje à tarde um homem morreu e uma menor de idade ficou ferida depois que o carro em que eles estavam foi metralhado. O crime aconteceu na raiz ou na sul da capital e segundo a polícia pode ter ligação com o tráfico. Peritos examinaram o veículo e o trânsito foi interrompido. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. Fiscais da Secretaria do Meio Ambiente de Manaus investigam a denúncia de moradores de três bairros da Zona Sul. Segundo eles, hoje de manhã algumas ruas estavam totalmente tomadas por uma fumaça preta. A nossa equipe gravou imagens de um carro coberto por uma fuligem. Duas indústrias que ficam perto das casas foram fiscalizadas, mas não houve comprovação da poluição. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800-922-2000. No dia mundial do doador de sangue, começa a funcionar no Emoa um programa que vai dar mais segurança para quem doa e para quem recebe o sangue. É um novo teste de HIV e hepatite C. Jussara é doadora de sangue há 17 anos. De lá para cá já coletou mais de 50 vezes e conquistou a categoria diamante de doadores do Hemocentro do Amazonas. Porque eu precisava de sangue para minha avó e ninguém queria doar. E eu fiz a doação e fiquei solidária. Por saber que muitas pessoas necessitam. Hoje, no dia mundial do doador, ela e outros voluntários foram homenageados. A iniciativa motivou Raquel a doar pela primeira vez. Muita gente precisando, né? Muita gente morrendo por falta de sangue. Vou doar. Eu vejo que eu acho que havia amigos necessitando, sofreram acidente, precisam de doações. E imagino que aqui ajudem muito, né? Que o banco guarda o sangue para as pessoas que precisam. Depois de semanas com estoque crítico de sangue, aos poucos o Hemocentro volta ao nível considerado normal. Por dia, são até 200 voluntários. E este número precisa aumentar. Hoje nós estamos com estoque para oito dias. Nós precisamos estar com estoque para 15 dias. Isto é, 15 dias em que se cessa a doação, nós temos sangue para atender a demanda por 15 dias. E para nós não cairmos naquela situação de estoque crítico, é preciso que as pessoas venham regularmente. Para dar mais segurança para quem doa e que recebe o sangue, hoje um programa do Ministério da Saúde começou a ser implantado aqui. É um novo teste de detecção de HIV e hepatite C. Em dois dias, já foram analisadas 800 amostras de sangue. E agora nós vamos fazer testes moleculares, que vão detectar o material genético do vírus, né? Do HIV e do vírus de hepatite C. Depois do intervalo, a operação prende duas pessoas acusadas de tráfico de drogas na zona norte da capital. E a Receita Federal destrói mercadorias ilegais aqui em Manaus. A gente volta já.